Olha, viu, bem amigos do Rio Grande do Norte, no final de semana houve um registro de uma apreensão de drogas aqui na cidade de Caicó. Uma ação da polícia militar que resultou na apreensão de 12 pedras de cocaína e ainda um tablete de maconha. O fato se deu no bairro João XXIII, aqui na cidade de Caicó, zona oeste da cidade. A área já é conhecida pela polícia como um setor que é comum, o tráfico e o consumo de drogas. Todo o material se encontrava na casa de um menor de idade. Além dos 12 tabletes de cocaína da droga, a polícia ainda apreendeu, segundo as informações repassadas, perfumes importados. Todo o material foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, como mostra a imagem, onde foi feito o auto de apreensão. E tratar-se aí de um menor de idade, um ato infracional, sendo em vista a idade do adolescente. Fato registrado no bairro João XXIII, no final de semana, aqui na cidade de Caicó. Uma apreensão considerável de drogas em uma ação da Polícia Militar, que tem o comando-major Valmery Costa, que tem intensificado bastante com seus policiais essa questão que envolve o tráfico de drogas aqui na cidade de Caicó. No setor hospitalar, olha, viu, no hospital regional aqui em Caicó, registro de um atropelamento. Deu entrada aqui no hospital regional em Caicó, Jalisson Medeiros Araújo. Ele tem 23 anos e reside na cidade de São José do Ceridó. De acordo com informações levantadas pela nossa reportagem aqui no hospital regional, é que ele foi vítima de atropelamento em frente ao Shangri-La Clube, da cidade de São José do Ceridó. Um veículo Corsa Classic de placas NOB 8743 de Caicó, motorista não identificado, foi o autor do atropelamento. O jovem Jalisson Medeiros foi conduzido, socorrido aqui para o regional, com ferimentos pelo corpo, onde foi atendido, medicado e liberado. O final de semana foi relativamente tranquilo aqui no hospital regional. Já no ITEP, em Caicó, o registro de um encontro de cadáver de uma senhora que morava sozinha na cidade de Jardim do Ceridó, A informação é de que teria sido morte natural. O final de semana foi relativamente tranquilo aqui na cidade de Caicó. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.